Mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas no país e a aparência é um fator importante na entrevista de emprego. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 7 em cada 10 pessoas acreditam que cuidar da aparência física é visto como um profissional melhor. Aqui em Porto Alegre, a dona de um salão de beleza decidiu ajudar as mulheres que procuram por emprego. Os serviços dela são de graça. Olha que bacana. Desempregada há mais de um ano, Mayra busca uma oportunidade para sustentar o filho de 5 anos e ajudar a mãe nas contas de casa. Conseguiu uma entrevista de emprego, mas não tinha dinheiro para investir na aparência. Foi então que soube de um salão de beleza que oferece atendimento de graça. Recebeu uma hidratação para o cabelo, deixando os cachos mais definidos e também contou com o serviço de uma manicure. Por semana, chegam a passar 3 mulheres por aquela cadeira. Todas em busca de emprego. Os serviços oferecidos variam de uma cliente para a outra. Pode ser um corte de cabelo, a mão, sobrancelha. Tudo depende da maior necessidade. E eles são oferecidos de graça por conta de uma iniciativa da Itanajara. A ideia surgiu há 10 anos, quando percebeu que clientes desempregadas deixavam de frequentar o salão. E aí eu comecei a fazer isso com as clientes do salão. As próprias clientes começaram a chamar amigas, perguntando se eu poderia fazer. O atendimento é voluntário e só para mulheres, maioria na busca por uma oportunidade de trabalho. Segundo o IBGE, o índice de desocupação é 33% maior do que entre os homens. Realidade que se depender de Itanajara vai sofrer mudanças. Com a aparência 100%, autoestima elevada, tu vai, peito, vai de frente e não interessa. Consegue tudo. É importante, uma boa aparência. Não deve ser tudo, né, gente? Não deve ser tudo, né? Pode ter uma boa aparência, legal assim. Também se cuidar só disso e não cuidar da parte técnica, não se aperfeiçoar em conhecimentos, aí não vale nada, né? Tu entra e acaba não ficando no emprego. As interessadas podem agendar atendimento através da página criada no Facebook com o nome, anote aí, Embelezamento Popular. Tá aí na sua tela. Facebook.com.br Embelezamento Popular.